Oi gente, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e hoje voltamos a falar do tema reencarnação. Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre um tempo entre uma reencarnação e outra e deste vídeo surgiu uma dúvida que me sugeriram aqui sobre essa possível reencarnação nos mesmos núcleos familiares e pessoais, porque eu citei esse tema nesse vídeo. Então sim gente, sim é possível a gente reencarnar e é muito comum, é muito frequente a gente reencarnar nos mesmos núcleos familiares e pessoais, ou seja, os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços sanguíneos. É bem comum, por exemplo, a gente fala, nossa, eu tenho um irmão de sangue, uma irmã de sangue que eu não consigo me dar bem e compensação eu tenho uma amiga minha de infância que para mim é muito mais do que uma irmã. Já notou isso gente? Que às vezes os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços familiares e sanguíneos, porque existem ligações espirituais de outras vidas, ou seja, a gente reencarna para aprender, para evoluir, para resolver pendências, para resolver karmas. E qual é o local mais comum de ter karmas se não dentro de uma família? Quantas famílias conflituosas você conhece? Quantas famílias harmoniosas você conhece? Não é muito maior o número de famílias com conflito do que com aquelas famílias que todo mundo se dá super bem, todo mundo se ama incondicionalmente? Então por isso que a família é um grande local, vamos dizer, uma grande escola um grande centro de aprendizado, onde a gente vai ter oportunidade para aprender a tolerar, a amar, a perdoar, a respeitar. É como se fosse uma escolinha dentro da grande escola chamada Terra, porque a Terra é o planeta da expiação. A Terra, dentre as várias dimensões espirituais que nós temos, a Terra é o local onde a gente vem para aprender, o local maior de expiação. Então se a Terra é uma grande escola, a família é uma escolinha dentro desta escola. Então por isso que às vezes é tão difícil viver em família, tão difícil se dar bem com mãe, tão difícil se dar bem com pai ou com filho, porque aí é que reside, aí é que reside justamente o aprendizado que nós temos que ter para a gente poder evoluir e alcançar o nosso equilíbrio psico-espiritual, que é o objetivo da reencarnação. E às vezes a gente consegue até identificar essas pessoas, por exemplo, uma criança que nasce, que, sei lá, lembra quando vê a roupa, o chapéu do avô, fala nossa, eu conheço aquele chapéu, ou coloca como o avô fazia. Às vezes são pequenos sinais sutis que mostram que aquela criança ali é reencarnação do avô ou do bisavô, às vezes até com sinais físicos, é muito interessante. Eu tenho vários relatos aqui em terapia de vidas passadas. Eu atendi, por exemplo, o caso de uma mãe com uma filha, que em outras vidas elas foram rivais e elas, hoje, a mulher, o marido e a filha, formavam um triângulo amoroso. Por isso que a filha hoje, inconscientemente, não aceitava a mãe como mãe e preferia o pai à mãe, porque ela gostava muito ainda do pai que na outra vida foi o seu amante. E isso causou quase que uma separação na família, porque a filha não respeitava a mãe como mãe. Ou, então, um rapaz que veio aqui que não se dava bem com o pai, que o pai vivia dizendo, assim, coisas do tipo Ai, você me faz perder a cabeça, você me faz perder a cabeça. E numa outra vida, esse rapaz foi um viking. E numa das suas aventuras, enfim, de ter que dizimar uma tribo inteira inimiga, ele decepou a cabeça do bebezinho que ele reconheceu na hora como sendo o seu pai de hoje. Então, a gente reconhece em outras vidas pessoas pela alma e não pelo físico. Ou seja, eu posso ser homem, eu posso ser mulher e reconhecer pessoas lá. O meu filho de hoje como meu pai numa outra vida, o meu pai de hoje como a minha mãe numa outra vida, porque os graus de parentesco não existem. Existem laços espirituais. A gente volta no mesmo núcleo. Mas quem é mãe hoje pode ter sido um filho numa outra vida, um marido numa outra, um amante numa outra e por aí vai. O objetivo não é reencontrar, ai, vim reencontrar meu filho. O objetivo é aprender, é evoluir, é consertar arestas, é quebrar ciclos de ódio, é resolver pendências passadas, é aprender a tolerar aquilo que a gente não conseguiu tolerar numa outra vida, corrigir erros que a gente errou numa outra vida, terminar coisas que a gente deixou pendentes em outras vidas. É uma grande escola. Mas a gente é sim, é bem comum, bem frequente, pela minha experiência, que a gente reencarnar nos mesmos núcleos justamente para que esses reencontros espirituais nos façam crescer. Como também é comum a gente voltar em núcleos que ninguém reconhece ninguém. Tipo assim, eu vejo pessoas aqui fazendo vidas passadas e eu pergunto, olha, você reconheceu alguém de lá na vida de agora? Não, ninguém, tá? Então, os dois lados são comuns. Você voltar em núcleo familiar como voltar em outros núcleos, tá? Porque pensa, nós tivemos 200, 300 vidas. Em algumas você vai relembrar, em outras você não vai relembrar. Em umas você vai reencontrar, outras não. Mas o objetivo sempre continua sendo o mesmo. Quando a gente volta no mesmo núcleo, é porque ficaram pendências e arestas cárnicas para serem resolvidas. Então, vamos tentar viver bem na nossa família, tolerar aquilo que às vezes é difícil de tolerar. Eu sei porque eu também tenho a minha família, você tem a sua. Mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para tentar se entender e se dar bem. Senão a gente vai voltar na escolinha, porque quando a gente não vai bem na escola, a gente reprova de ano. Então, a reencarnação é como se fosse uma grande escola. A gente vai reprovar de ano até aprender a lição. Mas é sim possível voltar nos mesmos grupos familiares, nos mesmos grupos espirituais, pessoais, tá? Isso é muito comum. Como também a gente voltar em outros grupos, onde a gente não tem ligação nenhuma. Mas o objetivo, tanto no grupo como no outro, é evoluir a nível psíquico e espiritual. Aprender a sairmos desta vida melhores do que fomos na outra, tá? A gente está aqui para evoluir, para aprender. Pode não existir uma involução, mas a gente pode estagnar na nossa evolução. E o objetivo nunca é estagnar. O objetivo é melhorar. É sermos pessoas cada vez melhores, para a gente voltar a reencarnar tantas vezes quanto for necessárias, mas no sentido de voltar para aprender menos, né? No caso, porque a gente aprendeu mais, para aprender o que faltou ainda. Mas, de repente, começar a voltar até para ajudar a contribuir, né? Fazer a nossa parcela de contribuição. Mas, sempre, sempre, sempre tentando sermos pessoas melhores do que somos. Cada vez mais, em cada reencarnação a mais, tá bom? Espero que tenha ajudado você. Espero que tenha sido útil. Aguardo seus comentários. Aguardo suas sugestões. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.